Já ganhou, já ganhou, Mascate é Kral, há 10 anos é meu jornal, que não se vende não, com seu jeito irreverente conquistou a minha mente, o coração do povão, é Kral, é Kral, Mascate o Jornal do Povo, é Kral. É bom demais, Bazar Online do Mascate, um ano de Bambambas da Amazônia, 25 anos do Jornal do Povo, Jornal Mascate. Agradecer a sua participação, você que está em casa, no trabalho, comentando bastante, obrigado pela sua companhia, ainda tem muito samba e ainda dá tempo também de você vir prestigiar aqui esse um ano de Bambambas da Amazônia e comemorar com a gente esses 25 anos do Jornal Mascate. Vem aqui para a Rua Rio Purus, 770, Feiras e Mercados, CEMAC sempre presente, APA Móveis também, você pode comprar todos os móveis na apamóveis.com.br. E falando na Pauline, ela já está em um estande, a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, então aproveite, acesse apamóveis.com.br. Você também pode comprar sem sair de casa. Agora, o ano de Bambambas da Amazônia, a gente quer também ouvir muita música e alegria, vamos sambar um pouquinho, a Georgia Varela também está aqui no palco, ela que dança muito. Boa noite, Georgia, está gostando de comemorar esse um ano de Bambambas da Amazônia e você que está durante a semana sambando nesse programa que já é sucesso aqui em Manaus. Exatamente, o Bambambas da Amazônia é sucesso com o grupo Bambambas da Amazônia, hoje o grupo convidado, Amigos do Busquinho Poeta, dando aquele show de samba e pagode para você. Eu sei que você está gostando também, você já estava todo sambando ali no canto escondido, todo mundo viu, Haroldo. Agora, Georgia, estou aprendendo a sambar com vocês, Georgia Varela, que tem muito samba no pé, Flávia também e Vinícius estão dando um show. E você que está em casa, eu tenho certeza que afastou o sofá, ficou aí com espaço para sambar bastante. A Pauline já está ali no estande, daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente, o Maisson Dantas, a equipe do Frank já está acertando ali os detalhes. O Menestrel falou para mim que ele quer parabenizar um grande amigo dele, né, vem para cá, mandar um abraço para o seu amigo, que você falou, Haroldo, eu não posso ir embora sem mandar esse abraço especial. Bom, para você, doutor Márcio Lobão e Mariana Lobão, a filha dele e a família. Lobão, parabéns para você, muitos anos de vida, você é um advogado, show de bola. Te amo, meu irmão, um abraço e até quinta-feira no Rosivaldo, Menestão e Recreio da Amazônia. Muito bacana, obrigado, então não perde. Um abraço para você que está parabenizando hoje também, já aproveite, acesse msktv.com.br. Agora sim, você gosta de se maquiar, Georgia Varela? Conta para mim. Eu amo e eu já vi que ali tem um stand maravilhoso da Mary Kay e a Pauline já está por lá. Eu tenho certeza que ela já vai fazer as compras dela e daqui a pouco eu pego emprestado. Vem, Pauline. Acertou, Georgia. Fiquei até gaga aqui de falar que você vai pegar minha maquiagem emprestada. Ai, 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 não sei não, hein? Eu vou conversar aqui com a Carliane, que já está aqui do meu lado, falando em samba, falando em alegria. Na hora que você vai se arrumar aí para ir curtir a balada, para ir curtir o samba, você precisa do quê? De uma boa maquiagem. Daquela maquiagem que dura a noite toda, que vai te deixar belíssima e sem preocupação de derreter no meio da noite. E essa maquiagem você encontra com quem? Com a Carliane, não é isso, Carliane? Boa noite. Boa noite, boa noite, vocês de casa. Então, eu sou representante da Mary Kay e estamos no mês de aniversário, que é o mês de aniversário da Mary Kay, que ela está completando 59 anos esse mês. Então, quem ganha o presente é você, com os produtos maravilhosos. Temos o kit 3D que está aí na promoção esse mês de 249. Todo mundo sabe que ele é 330, né? E aí, o que que acontece? Esse produto, ele limpa, esfolia, tonifica e devolve o brilho natural da sua pele. Se você quer potencializar o cuidado da sua pele, é esse produto aqui. Porque ele ajuda, além de ele ter vitamina B3, ele ajuda no aparecimento de melasma, linhas finas de expressões e pálpebras caídas. Então, se você quer uma pele linda e tratada, vai de Mary Kay. Mary Kay é o famoso skin care, não é, Carliane? É o famoso skin care que você também encontra aqui. Mary Kay é uma marca muito conhecida, bem aceita aqui na nossa cidade. Eu, particularmente, uso e amo. E agora, com essa promoção, dá pra usar mais ainda. Eu vou levar esse kit e mais alguma coisa. O que você me recomenda? O que a Mary Kay tem, além de maquiagem, além de skin care? Eu tô vendo aqui, ó, umas coisinhas diferentes. Temos hidratante, né? Hidratante com... ele é bem sequinho, bem cheiroso. Temos na... de maçã e baunilha. Né? Temos também o Prime, que ele é bastante usado. Quem não sabia, a Mary Kay também tem perfumes. Então, é assim, uma empresa que não é só focada às mulheres e sim também aos homens, né? Então, temos também produtos masculinos, femininos, né? Não temos ainda infantis, mas temos pra adolescente. Carliane, você falou que tem produto masculino. A Mary Kay já tem produto pra barba ou ainda não tem? Tá desenvolvendo? Como é que tá o negócio da barba? Porque, hoje em dia, a barba tá super em alta. Temos sim. A gente tem o produto masculino, né? Que além de ele curar... Aquelas pessoas que têm alergia quando tiram a barba, né? Ele também tem o tratamento pra esse tipo de alergia, né? Que até também, na hora de fazer a barba, ele ajuda a desencravar os pelos. E isso se torna maravilhoso, porque a Mary Kay não tá só cuidando das mulheres, né? E também dos homens. Que maravilha! Uma pele bem cuidada faz toda a diferença. Uma pessoa perfumada também faz toda a diferença. Eu posso experimentar esse perfume aqui? Eu gosto de experimentar. Vamos ver aqui. Nossa, gente. Nossa, eu amei esse perfume. Real, oficial. Ele é adocicado, mas não aquele adocicado enjoativo. Ele é muito gostosinho. Carliane, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade. Antes de eu ir embora, eu quero te perguntar quem tá aqui nos assistindo. Como que faz pra entrar em contato com você? Tem rede social? Tem telefone? Como você faz pra atender a galera que tá te assistindo agora? Sim. Eu tenho meu contato, né? Que é 92-984-39-0722. E também tem o Instagram, que ele é mais conhecido, né? Carliane, underline, Holanda. Carliane, muito obrigada. Eu tô encantada aqui, ó, com a tua mesa de maquiagem, de perfume. Eu, particularmente, não sabia que Mary Kay tinha esses perfumes incríveis. Daqui a pouquinho, quando eu terminar o meu trabalho, eu volto aqui. Você já vai entrando aí, ó, nas redes sociais da Carliane. Vai escolhendo lá os seus produtos. Entra em contato com ela e faz a sua compra. Aproveita essa promoção. Isso é bom. Isso é precinho de bazar. E por falar em é bom, em coisa boa, eu já estou aqui, ó, do ladinho da Stephanie. Eu vou entrar aqui, ó, pra não ficar na frente delas. Olha só, já tô aqui familiarizada com esse espaço. Eu vou conversar agora com a Stephanie, que é a charada, nossa amiga aqui de trabalho. Stephanie, me conta o que que tá acontecendo aqui agora. Tá, meu nome é Stephanie, tá? Eu sou gerente da unidade SD Milênio. Nossa franquia já é uma franquia sólida, especializada na área de sobrancelhas. E temos um lema. Se não faz bem, não faz sentido. Não trabalhamos com nada invasivo, nem micropigmentação. Também não trabalhamos com rena. Temos a proposta de crescimento do pelo totalmente natural. Sim, como se você acabou de ouvir. É totalmente natural o crescimento do pelo. É uma novidade aqui no Brasil. E temos várias unidades aqui em Manaus, mas mesmo assim, muitas pessoas não conhecem. Hoje, nesse bazar, eu quis divulgar, sim, a nossa aplicação de nosso produto. Como é que funciona com nossos especialistas. As especialistas todas são preparadas em um centro de treinamento em Fortaleza. Essa pinça que ela está usando agora é uma pinça com tecnologia alemão. Que ajuda a tirar o pelo desde a raiz, sem agredir a pele. Então, o procedimento é totalmente... Nada invasivo, a verdade. Nada doloroso. E, além disso, garante também um resultado incrível. A pessoa consegue ver o resultado na hora, tá? Você consegue ver o antes e depois, desde a primeira sessão. Lembrando, esse procedimento, por se tratar de um tratamento, você faz uma consulta na nossa unidade. As especialistas indicam um tratamento para usar em casa. Então, de acordo com o design que ela fizer, tem falha na sobrancelha. Acredito que todo mundo tem. Por isso, tem usado muito o termo de, eu quero fazer uma definitiva. Acaba não sendo definitiva porque desgasta. Ela vai já com o tempo saindo da cor. Então, a gente o que fez? Preenche onde está a falha com o tratamento. Ele usado a cada 12 horas. Eu vou para vocês entenderem o que eu estou falando. A especialista faz a consulta. Ela faz o design de acordo com a simetria natural do rosto. Aí, ela vem e indica um produto que é de tratamento e de uso em casa. Tá bom? Que é esse aqui específico. Os produtos que vêm com ele e acompanham ele são produtos dermocosméticos que ajudam a não agredir. Porque esse duo de sombra não é um duo de maquiagem normal. Esse duo de sombra é a base de extrato de jojoba. E todos os nossos produtos são veganos e cruelty free. Tá bom? Para quem não sabe, cruelty free é uma marca que não agrede animais, não faz testes em animais. Então, se não faz testes em animais é porque realmente a gente tirou toda a química sobre as sobrancelhas. Igual que o cabelo, a sobrancelha precisa de uma hidratação. Esse produto hidrata, fortalece, restaura a folícula capilar e ele ajuda realmente o crescimento. Eu falo assim com tanta propriedade porque eu sou exemplo e eu entrei na franquia no ano 2018 por minha experiência como cliente. Hoje eu garanto um excelente atendimento na nossa unidade, tá? Sem desmerecer as outras máscaras, mas realmente é uma marca que está fortalecida já internacionalmente pelo fato que faz o que prega e realmente funciona. Inclusive, eu gostaria de depois, se der tempo, de eu mostrar como eram minhas sobrancelhas. Porque eu tirava a zona de leite, eu passava um lápis para mantê-las em casa. Então, a minha sobrancelha era horrível. E por isso porque realmente eu cheguei na franquia. Mas realmente, assim, para você conhecer a gente na nossa unidade, vai dar uma cortesia totalmente gratuita. Para você garantir ela, é só ter um cartão de crédito. Aí você cadastra, tem até 30 dias para querer continuar com a gente. Ou simplesmente fazer sua cortesia e cancelar. É uma degustação do nosso serviço. Então, assim, já convido a todo mundo. Nosso número de telefone é 8445-4460. Você pode estar entrando em contato. Vou repetir para vocês. 8445-4460. Entre em contato, já garante-se sua sessão gratuita. E eu garanto, você vai adorar. Você vai querer sim continuar com a gente. Gente, a Stephanie fala muito, fala muito bem. Fala com propriedade. Eu fiquei curiosa para saber como era a sobrancelha dela antes desse procedimento. Porque eu estou aqui do ladinho dela e realmente vejo que a sobrancelha dela é uma sobrancelha bonita e bem natural. Você vê aí que não tem micropigmentação, não tem rena. É bem bonita e bem natural. Você falou que isso é um tratamento. Por ser um tratamento, me gerou uma dúvida. Tem alguma contraindicação? Não, nenhuma. Inclusive, grávida pode fazer. Assim, nosso tratamento é contraindicado para grávidas na hora de fazer a consulta. Porque na hora da consulta, usa um gel que ele tem aloe vera e argila clara. Mas, porém, ele pode conter alguma coisa que grávida já começa a ser um pouco mais sensível nos primeiros três meses. Por precaução, a gente indica, não aplica ele. Mas o tratamento em si, que é esse que eu mostrei agora, ele não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, é um termo cosmético aprovado pela Anvisa. Realmente, assim, eu indico para todo mundo. E já a gente tem clientes grávidas que façam. Com a micropigmentação, as pessoas falam, não, micro é uma solução ótima. É, tá bom, mas aí vai ficar aquela cor, realmente, que você deseja? Como agrede um pouco na pele, a gente também indica o tratamento, porque ele hidrata desde a raiz do pelo. Então, faz sim com que cresça onde eu fiz a micro e ainda tonaliza os pelinhos da cor da pele. E do pelo, é incrível. Uau, eu estou simplesmente encantada. E realmente, é algo inovador. Eu não conhecia esse tipo de tratamento. Não conhecia aqui em Manaus esse tipo de tratamento. Estou realmente interessadíssima. Tem umas falhinhas aqui, ó, no início da minha sobrancelha também. Ah, diga. Ai, meu Deus, que coisa boa. Então, isso daí é um cartão presente que eu estou entregando exclusivamente nesse vassar. Por ser a gerente, eu consigo disponibilizar. Eu tenho aqui só 30. Eu já entreguei aqui 7, com esses são 8. Quem estiver nesse vassar, eu já indico, porque realmente vocês vão adorar. Isso tem disponível ali uma avaliação gratuita, mas uma área de epilação, tá bom? Inclusive, eu vou sortear, sim, alguns deles, tá bom, aqui, para vocês estarem indo na nossa unidade. Já tem o meu número de telefone, tudo direitinho, para vocês estarem agendando, tá bom? Uau, Stephanie, muito obrigada. Estou mega feliz, olha só. Já garanti aqui, ó, o meu cartão presente. Se você está por aqui, pelas redondezas do Vieira Alves, corre que ainda tem alguns cartõezinhos aqui. Quem sabe você pode garantir o seu. Mas, se você não pode vir aqui hoje, eu vou passar aqui para a Stephanie, dar as últimas considerações dela e deixar mais uma vez o telefone para contato, para quem está nos assistindo, poder entrar em contato com vocês e marcar a avaliação. Tá. Nossa loja física fica no Shopping Millennium, do lado da Zinzane e das lojas americanas. Nosso número de telefone é 844-544-60. É isso aí, então, já vai entrando. Você falou as redes sociais? Então, ECD Millennium, Instagram e também Facebook. ECD Millennium. É isso aí, então já entra nas redes sociais, já segue aí, ó, a SD, segue aqui também a Stephanie e vem garantir o seu tratamento. Sabe que uma mulher com a sobrancelha feita não quer guerra com ninguém. Eu vou passando por aqui, me despedindo e já vou chegando aqui nesse próximo estande, onde eu vou conversar com o Will Guinê. Falei certo? Falou certo. Boa noite, Pauline. Tudo bom? Boa noite. Eu vim aqui perguntar o nome dele na pré-entrevista. Quase não consegui decorar. É um nome diferente. E também porque ele estava com a boca cheia, porque estava todo mundo comendo e degustando aqui. O que é que vocês estavam degustando? Que eu quero saber porque eu ainda não degustei. Já apresento para, digo para o pessoal comer um frango de pernil, um sanduíche de pernil, que está uma delícia ali do nosso parceiro. E também vim provar um pouco do nosso whey, lançamento, um dos whey mais vendidos no mercado, que é o 100% flavor da Atlética Nutrition. Quem prova vai querer comprar. Já convido quem está aqui, vem experimentar. E quem está em casa e quiser conhecer mais dos nossos produtos, lentes nacionais importados, melhores marcas do mercado, pode entrar no nosso Instagram ou então e conheça nossa loja que fica no Parque 10, ali no Posto BR, em frente ao Midu. E também temos uma loja na Califite, da Cachoeirinha. E em breve estamos abrindo uma loja no Shopping Pontaneira. Olha, que legal. Eu acho que a minha gerente, ela está de marcação comigo, porque eu não sou uma pessoa fitness e ela é super fitness. Ela deveria estar aqui fazendo a entrevista com vocês, que ela é totalmente fitness. Mas um dia eu vou ser fitness também. Eu já prometi, o universo já ouviu. E eu acho que o universo está conspirando ao meu favor para me colocar aqui para conversar com vocês. Eu vou querer experimentar esse whey também. Vai me falando, Dê. Temos de chocolate e cookies. Vou te dar um pouco de chocolate e você fala com o meu irmão. É até engraçado, né? Estar no meio do samba, suplementação, saúde, fitness, mas tem tudo a ver, hein? Todo mundo tem que cuidar da saúde. E é isso aí. Olha aqui, Maison. Esse aqui, depois o Maison vai tomar também, que ele também vai ser fitness. Eu não vou ser fitness sozinha, não. Nossa, que delícia. Tintin. Mas pode tomar bastante? Pode, pode. Tem uma dose, só para experimentar, mas uma dose real é 12 scoops e um copo de 250 ml, mais ou menos. Se eu malhasse, eu podia tomar 2 litros por dia? Aí vai do seu bolso, né? Ai, ai, ai. Então, vamos já conversar sobre isso. Gostei mais do chocolate. Esse é o teu favorito? Olha aí, para vocês verem que cada pessoa tem um gosto diferente. E aqui tem o whey para todos os gostos. A gente tem certeza que a Kelly Coronel vai passar aqui, deixar aqui, ó, a metade do salário dela, né? Kelly, ela está ali só de olho. Então, vocês têm aqui indicações para quem está começando a malhar ou para quem já malha há muito tempo? Assim, o que você procura para a sua evolução, você encontra aqui na Leão Suplementos. Nós temos uma variedade de suplementos nacionais importados, além de whey, BCAAs, creatinas, com selo Creapure e 100% puras. E o melhor preço do mercado. Se você tiver dúvida, é só entrar no nosso Instagram, Leão Suplementos, Manaus. Só botar tudo junto que lá a gente conversa. É isso aí. Então, o Maison está mostrando para vocês ali, ó, as redes sociais e o telefone para contato. Gente, ainda faltam aí quase quatro meses para o final do ano. Ainda dá tempo de ficar fitness, Wiggy? Dá, é melhor do que ficar parado. É melhor começar antes que nunca é tarde, né? É isso. É isso aí. Então, ó, já vem garantir o seu whey aqui com a galera do Bazar, entra ali nas redes sociais, pede aí por delivery que vai chegar aí na sua casa. Vocês têm delivery? Sim, sim, em toda a cidade. Só pedir que a gente entrega. É isso aí. Então, não perde tempo, comece a ser fitness. Não. Hoje mesmo. Fique igual a Kelly Coronel. Vão lá na Kelly Nayara, no Instagram, sigam para vocês verem a evolução dessa mulher. E agora, eu... Pauline. Pauline. Alguém está me chamando? Vem mais um. Alguém está me chamando. Oi, Georgia. Olha onde eu estou aqui, ó. Olha só. A Georgia já está aqui no 360. Eu vou ficar distante aqui. E com quem que eu vou conversar para falar dessa máquina incrível? Ele está aqui do meu lado, olha só. O Rafael vai explicar aqui para a gente como você faz para levar essa novidade para a sua festa. Gente, eu já fiz meus vídeos ali, ó. Eles ficam realmente incríveis. A Georgia não quer mais sair daí. O tempo todo aí. Como é que a gente faz para levar esse aparelho para a nossa festa? Boa noite. Boa noite, gente. Parabéns pela organização do evento. Valeu. É só chamar a gente ali no WhatsApp, tá? 8125-7101. Fala direto comigo. E aí a gente organiza tudinho. A gente agenda. E é só programar que a gente faz um pacote bem legal. Deixa a sua festa bem divertida. E é diversão para todas as idades, né? É isso aí. É super tendência isso, olha só. Além do aparelho aqui da máquina 360, ele também tem um baú recheado aqui, ó. De adereços que você pode colocar. Eu achei aqui, sabe o que é, gente? Um chapéu de paquita. Nem sei se fala assim chapéu. Mas eu achei muito legal. Olha só, mais só. Era meu sonho ser paquita. Meu sonho. Mas não rolou quando eu era criança. Mas rolou. Agora, depois de adulto, então sai, já sai, princesa. Que eu vou dirar que chegou a minha vez de dar uma de paquita. E se você também quer levar, olha, essa super máquina para a sua festa, vem garantir ali. O Rafael já deu o telefone para contato. E eu vou ficando por aqui. A Georgia já está lá no palco. E é com você, Georgia. Eu vou ficar aqui, ó, fazendo o meu 360, que está legal demais. É, a Georgia está do meu lado também, pronta para sapatear também. Mas antes de chamar a rapaziada do Bostinho Poeta, eu chamo os representantes da escola de samba que ainda estão conosco aqui. Minha querida Elétrica, representando a Vitória Reja. A primeira escola de samba. Aliás, a escola de samba mais antiga do Carnaval Amazonense, em plena atividade. Primeiro de dezembro de 1975, a sua fundação elétrica. Os trabalhos da Vitória Reja, agora está tendo um trabalho lá dentro dos bastidores. Então, existe a definição do enredo ou como está o Carnaval para 2023 com relação ao enredo? Boa noite a todos. Existe a definição do enredo. Primeiro que a Vitória Reja vai de 19, agora escolheu o novo presidente da escola de samba, Vitória Reja. Ele vai ter uma eleição agora de 19. E, dependendo de quem for o eleito, vamos decidir se vai continuar o mesmo enredo ou se vão escolher outro. Mas eu já vi alguma coisa de ensaio. Está funcionando o ensaio? Como é que está o trabalho da Vitória Reja com relação à bateria? É, eu tomei a frente, né? Nós estamos sem presidente, estamos sem uma direção no momento. E eu tomei a frente junto ao mestre de bateria, ao Melquides, para continuarmos os ensaios da Vitória Reja, porque a população estava... Os quatro cantos da Praça 14 estavam me pedindo o ensaio. Então, eu fiz uma organização com eles e tomamos a frente para continuar os ensaios até o dia da escolha do presidente. E dia e horário de ensaio? Olha, toda terça e sexta, a partir das oito da noite, a comunidade está nos acompanhando, né? E vamos ver no que vai dar, né? A escolha do novo presidente, entregamos a direção e vamos ver no que vai dar para o Carnaval de 2023. Maravilha. Se você quiser participar, então, da escola de São Vitória Reja, da bateria, terça e sexta, a partir das... A partir das 20 horas. Pronto. A elétrica daqui a pouco eu vou te sapatear aqui também. Já, já. Minha querida Lilian, presidente lá da Mocidade Independente do Coroado. Lilian, boa noite, seja bem-vinda. O trabalho do Coroado, olha aí, a comunidade do Coroado, aí, na área também. Coroado, o enredo 2023, é o mesmo do 2022, como está o trabalho do enredo? O enredo permanece, mas vem... Ela vem vista com outros olhos. Sim, sim. Vai ser tomada totalmente por emoção. Aí eu nem posso falar muito, porque toda vez que eu falo, o carnavalês que manda... Já está me chamando para o foco. É que é a surpresa, né? Sempre é a surpresa. É, sempre é a surpresa. Mas o samba está correndo aí. E a gente vem com o mesmo enredo, mas com outra visão, outra forma de trabalho. Ensaios já estão rolando? Os ensaios ainda não estão rolando. A gente vai focar os ensaios em novembro, mas a bateria vai começar a escolinha para chamar a comunidade, ensinar as crianças, quem quiser fazer parte da bateria do Coroado. Contato para entrar, tanto para a escolinha, quanto para a bateria da escola de samba. Contato. Pode se comunicar pelo Facebook, pelo Instagram também, que lá mesmo tem as informações. Mocidade Independente do Coroado. Grésmi, Grésmi Coroado. Grésmi Coroado. Grésmi. Grésmi. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Mocidade Independente do Coroado. Aí eu quero parabenizar o evento, está lindo, parabéns por esse um ano. Ah, parabéns. Nós ajudamos também, por lá que já esteve aqui. Ela já veio aqui, eu já convidei todas as escolas, mas que já, né, algumas já passaram por aqui, outras estão por vir ainda. Obrigado, Lílian, sucesso ao Coroado, e próximo evento estarei lá. Para fechar aqui, Mocidade, Mocidade, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Primos da Ilha, que faz uma homenagem maravilhosa a José Azevedo, José Azevedo, que é o fundador da TVLAR, do grupo TVLAR, né, muito amigo do meu amigo, do presidente daqui, meu amigo Mourão, né, então, uma parceria de sucesso. Mesmo enredo, Carnaval do 1023, como é o seu nome, perdão? Que é o Vasquez. Que é o Vasquez, que é o... Diretor de Comunicação da Primos da Ilha. Diretor de Comunicação da Primos da Ilha. Que é o Vasquez. Carnaval do 1023, o mesmo enredo, já a PIC, como é que estão os trabalhos de barracão? É, desde 2022, com a apresentação das lives, né, das escolas de samba, a gente já vem tratando com o enredo que homenageia o José Azevedo, né, o fundador, o comendador José Azevedo, né, que é o fundador da TVLAR, e em 2022 apresentamos a live, em 2023 a gente vai permanecer nesse enredo com toda a homenagem que precisa mesmo. Maravilha. Primo da Ilha, a escola de samba azul e branco, lá do São Francisco, escola que foi campeã em 2020, acendeu para 2021, é isso? 2019, e está no grupo especial desde então. Desde então estamos em grupo especial, de onde nós não deveríamos ter saído, há muito tempo, né, 2016 apresentamos um belíssimo carnaval, descemos e a gente foi subindo, 2019 continuamos, 2019, 2020, 2020 fizemos um belo carnaval com uma homenagem a São Jorge Guerreiro, né, e o enredo que vamos seguir agora, José Azevedo para 2023. E o coroado que teve uma ascensão, é Fernanda, né? Isso, Fernanda. É que é muita gente, a Fernanda é esposa do nosso amigo Mui, né, que é o cavaquinista aqui do nosso bombambanho da Amazônia. Fernanda, dentro da Primo da Ilha, você é vice-presidente, não é isso? Isso. Vice-presidente. Me empresta aqui, meu querido, então, os trabalhos, bateria, ensaio, como é que está funcionando lá, Fernanda? Às segunda-feiras, às 19 horas, né, Cal? Segunda-feira, às 19 horas, na frente da quadra da Primos da Ilha, setores definidos, escola definida, Primo da Ilha, que nem falei, uma justa homenagem a José Azevedo, da Escola Azul e Branco, da Zona Sul, e tenta se manter, mais uma vez, no grupo especial, porque as pessoas olham muito as escolas, parece que só existe, para disputar título, duas vezes de branco, né? É, claro, ela vem sempre forte, ela vem para disputar. E as outras ali, é tipo time de futebol, fica ali, né, a boca esperando os erros dos outros, para, né, enfim, Primo da Ilha, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, meu querido diretor de comunicação, não é isso? Isso, isso. Sucesso, a Primo da Ilha, Carnaval 2023, com o enredo, José Azevedo, da Leymar, o Amazonas conquistou, o legado de um gajo sonhador. Olha aí, da ponta da liga, obrigado, Fernando, arigato. Jorge, que vem por aí. Agora, vamos de samba, com o grupo do Amigos do Bosquinho Paeta. Amigos do Bosquinho, Haroldo. Olha, antes da gente ir para esse samba gostoso, quero agradecer os nossos patrocinadores, GBR Componentes, presente aqui também, nosso convidado especial, doutor Garcia, juntamente com a sua esposa. Obrigado pela presença de vocês, a Pamóveis também, Prefeitura de Manaus, Samel, são os nossos patrocinadores, que estão sempre presentes aqui, no nosso evento. Não é bom demais, Bazar Online do Mais Cate, a Pamóveis, Prefeitura de Manaus, Samel, GBR, Componentes. Agora sim, a gente pode ir para esse samba gostoso, para a gente se divertir um pouco, nesse ano, de bambambães da Amazônia. Vamos lá, sambar, Yomar. Vamos lá, Douglas de Jesus, e as rapaziada. Queria só agradecer aí, o convite que nos foi feito, aí pelo nosso amigo, o Bosquinho Poeta, Yomar japonês, arigato. Obrigado, é sério, de verdade, muito boa essa festa, e a gente vai finalizar por aqui, chamar o pessoal da Reino Unido, todo mundo aí, todas as escolas de samba, parabéns, que seja um ótimo carnaval para todo mundo. Dá menor, dá menor, dá menor. Um, dois, um, dois, vamos fazer samba em rede, que é melhor. Samba em rede é para todo mundo, todo mundo canta, todo mundo dança, Papai do Samba nos protege, vamos cantar. A mocidade canta, em louvação, com muita fé, e demos salve, salve a santa patueira, eternizada em nossa bandeira, a mocidade canta, em louvação, com muita fé, e demos salve, salve a santa patueira, eternizada em nossa bandeira, a mocidade chegou, o povo canta, com alegria, a taça negre perou, o leque zumba, tudo é magia, o amor, o grito, o tomara e secou, tomba de navio negreiro, zumbi, e cagaçuba consagrou, e para criação, a opa xangu, o seu canto de fé, é magia de amor, e para criação, a opa xangu, o seu canto de fé, é magia de amor, eu sou sem compromisso, até morrer, eu canto se ganhar, mas eu choro se perder, eu sou sem compromisso, até morrer, eu canto se ganhar, mas eu choro se perder, vamos cantar, paz no trânsito, respeite a sinalização, Valorize a vida, não tem nada a ver, bebida e direção, paz no trânsito, paz no trânsito, respeite a sinalização, Valorize a vida, não tem nada a ver, bebida e direção, Opa! Oi, acorda, acorda, minha gente está na hora, da alegria se espalhar, o meu coração, o meu coração, tá todo prosa, de verde e rosa, na avenida, oi, acorda, acorda, minha gente está na hora, acorda, da alegria se espalhar, o meu coração, o meu coração, tá todo prosa, de verde e rosa, na avenida, desde lá, Vitória, reja, não é brincadeira, saia da frente, que vai levantar a poeira, Vitória, reja, não é brincadeira, saia da frente, que vai levantar a poeira, foi a nossa, a nossa bateria em tradição, barcando forte, conquistando o coração, alô, muito, bate, 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 que o sábado é 14 de janeiro, eu falei, bate, bate, forte, bate, que o sábado é 14 de janeiro, eu falei, bota a bica, pra zoar, celestial, em teu olhar, com graça e inovação, sou no bom, eu sou boêmio, salve, salve, eu sou Sebastião, bota a bica, bota a bica, pra zoar, celestial, em teu olhar, com graça e inovação, sou no bom, eu sou boêmio, salve, 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 o reino unido, vem cantar, o reino unido, vem cantar, água de cheiro, perfumando essa massa, nega essa ponte, hoje, tempestade, agraça, o reino unido, vem cantar, oh, menino, história, revelar, água de cheiro, perfumando essa massa, terra essa ponte, hoje, tempestade, agraça, alô, obrigado, Yomar, arigatou, valeu, morão, valeu, todos os patrocinadores, valeu, Gostinho, poeta, eternamente, meu papai, esse cola, né? A chama é preta de felicidade, em teu palácio, morre, me dê amor, carinho e proteção, reparei a mãe, subindo amanhecer, dessa nação, e axé, axé mãe preta de felicidade, em seu palácio, morre, essa liberdade, me dê amor, carinho e proteção, reparei a mãe, subindo amanhecer, dessa nação, o grito forte, pelos ares e coro, meu santo é forte, eu brincava com chicote, despertava passarada, no clipe que, eu atravessei, atravessei, o rosto, o lágrima do sol e o sarrola, eu rezei, rezei, rezei o rito ao ouvir, pra receber as bênçãos de Oxalá, fiz grandes artes, minhas raízes, para o mundo eu vou mostrar, as cicatrizes, gosto de amar, não esqueça as ofertas, já sofri no cativinho, e mistério e crê, e no canabial, e no canabial, sangue e suave, eu derramei, derramei, saravá santo divino, e no mercado do destino, ô, louro mandou voa, ô, louro mandou voa, fazer chuva de flores, pra ir machucar, falou, 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 e falou pra ir assar, baixar na avenida, ô, louro mandou voa, ô, louro mandou voa, fazer chuva de flores, pra ir machucar, falou, 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 e falou pra ir assar, baixar na avenida, pra ir dançar, e ver o povo vem dançar, e coroar, no canto forte, que desporta, como o rei, vem que o céu, vem que o céu te ilumina, bota pra mina, escreve a sua mente, não esconde, não esconde, essa riqueza, e a beleza, está na palma da sua mão, o meu boi, o meu boi, em chama acesa, me vejo lá, no teu congato, o Maranhão, a chama e preta, de felicidade, em teu palácio, mostra a liberdade, vim de amor, carinho e proteção, rebarrei a mãe, sumir o amanhecer, nessa nação, a chama e preta, de felicidade, em teu palácio, mostra a liberdade, vim de amor, carinho e proteção, rebarrei a mãe, sumir o amanhecer, nessa nação, parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos, eu falei parabéns, parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitas felicidades, muitos anos, deverá, o palácio será abençoado, porque o Senhor vai derramar, o palácio será abençoado, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, derrama senhor, derrama senhor, derrama sobre ele o seu amor, derrama senhor, derrama senhor, derrama sobre ele o seu amor, chegou a hora, de apagar a béria, vamos cantar, aquela musiquinha, Parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, meu Garcia, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Valeu, Mourão, valeu, Garcia, valeu, Amar, arigatou. Mourão, temos um convidado mais que especial. Apresente-o, porque você tem essa autoridade. Esse dispensa apresentações, pessoal. É um dos maiores entusiastas da nossa cidade, da nossa gente, né? É um industrial, é comerciante, é padeiro, é vendedor de carro, é dono de clube de futebol, e dono de televisão, de rádio. É o Garcia, e é um sujeito simples, perguntou se podia vir de bermuda aqui. Eu tiro a camisa pra você, rapaz. É um grande amigo nosso e me deu espaço naquela época, lá na Bandeirantes, né? E hoje está visitando a gente aqui. Estava assistindo pela televisão e disse, pô, esqueci, vou lá no Mourão. É, é, é. Obrigado, Garcia. Verdade. Quero aproveitar pra parabenizar todos que aqui estão. Na verdade, é muito difícil, você sabe, avançar em qualquer tipo de empreendimento. Você aqui está sendo um gigante. Eu lembro quando você começou, eu disse a paz, cuidado, que o negócio é difícil. Mas você, como vencedor, mostrou e demonstrou. Então, parabéns a toda a equipe, todo o pessoal. A festa vai continuar e aqui eu estou só atrapalhando. Eu falei pro Garcia, ele foi o meu primeiro, primeiro patrocinador dentro da rádio com o programa Relíquias do Samba, na FM do Povo. É, Francisco Garcia. A primeira vez que o Garcia vem aqui no Mascate, né, mas ele é dono, ele é dono daqui também, sabe? Então, eu vou contar uma história aqui, nesses 25 anos do Mascate, que quem está em casa vai lembrar. Cada atentado que eu sofria, cada ameaça, invasão, sabe quem era a primeira pessoa que aparecia pra defender o Mascate? Francisco Garcia. Francisco Garcia. Francisco Garcia. Às vezes os bandidos ainda estavam dentro do Mascate pra saquear tudo, levar tudo, era juiz drogado, e o Garcia chegava. Chegava ele e Guilherme Luiz, os dois chegavam lá, e o Zé o guarda lá. Então, o Garcia e o Guilherme Luiz, estamos aqui. Então, acabou, aí acabava. Quem que ia enfrentar o Garcia e o Guilherme Luiz, né? Agora, bota um samba aí gostoso pra gente ouvir lá curtir, tá bom? Parabéns, pessoal. Então, aliás, Haroldo, é stand, isso? Volta. Exatamente, ali no lado esquerdo, sabe quem está ali no lado esquerdo? Ela, ela é muito linda, ela, a loura bonita do Mascate. Jorge, agora eu já estou com fome. Essa é uma das melhores partes também aqui, é bom demais o bazar online do Mascate. A Lauren Bernardo já está lá no stand, que tem uma feijoada deliciosa. E a gente vai conhecer mais desse stand. E agora, eu já estou aqui com fome, desde cedo, trabalhando. Daqui a pouquinho eu vou experimentar essa feijoada. Também eu soube que a Luquituts já está por aí. Agora essa feijoada, com certeza, combina com muito samba. Boa noite, Lauren. Oi, Haroldo. Boa noite. Sabe onde eu estou? Eu estou aqui na cozinha da moça, que é a melhor feijoada de Manaus. Quem vai falar comigo é a Mercedes, o que ela preparou para a gente. Hoje aqui no bazar, não é bom, o bazar online do Mascate. Positivo. Boa noite a todos. Boa noite as pessoas que estão nos vendo. Muito grata por nos trazer até aqui a TV Mascate. E é um grande prazer apresentar essa feijoada maravilhosa para todos, inclusive para o senhor Mourão e sua equipe maravilhosa. E muito grata pelo convite. Quem está nos assistindo, não dá para sentir porque o cheiro está incrível. E quem está nos assistindo, que não pôde vir participar do bazar, tem delivery. Como é que funciona? O delivery é só, nós temos o nosso Instagram. Então, a pessoa vai lá, chama a gente e nós levamos até elas. O telefone para contato. 984, DDD de Manaus, 984 40 5951. Vamos falar novamente? Vamos ressaltar aqui para a pessoa anotar aí na sua casa, quiser uma feijoada para o seu evento. Você também trabalha assim? Positivo. O nosso número de delivery é 984 40 5951. Fala com a minha, a minha, nossa toda, nós todos somos uma equipe, né? Nossa equipe. E nós funcionamos, nós aceitamos pedidos e o delivery, você faz o seu pedido e a gente leva até você quentinho por um preço maravilhoso. E o que que acompanha aqui a feijoada? A feijoada, ela é completa, né? Nós temos, a feijoada completa, ela tem o feijão, a guarnição, o arroz, a alface, não, a couve, a couve, a farofa. Fale um pouquinho aqui, Kátia. Sim, a nossa feijoada tem o feijão com todos os apetrechos de uma feijoada. Tem o arroz, eles vem branco, arroz branco, tem o arroz com brócolis e a couve. A farofa de banana e tem a farofa normal. E a laranja, ela é uma feijoada completa. E eu tô vendo aqui esse prato pra mim, pra eu degustar. Posso? Meu câmera também tá pedindo aqui porque ele disse que ele está com uma fome e ele não resiste a uma feijoada. Então deixa eu experimentar aqui um pouquinho. Olha só, eu amo muito feijoada completa. E aí, Maisson? Olha, o Maisson tá aprovado, né Maisson? Muito bom, parabéns. Maravilhoso, aprovado. Agora eu vou aqui pro lado. Vamos aqui. O que que aconteceu? Acabou tudo? Não acredito. Vou conversar aqui com a Lu do Luquitutes, que eu tô vendo que já acabou tudo. Menina, cadê o salgado? Evaporou-se. Foi bom comer tudo. Não tem mais nada. Os salgados foram todos. A farofa também. Temos ainda... Tá cacá ainda. Tá terminando também. É... Eu quero agradecer, né? Essa festa que teve foi linda, maravilhosa. E parabenizar, né? O Mascache. Só felicidade, sucesso pra vocês aí, tá bom? É um prazer muito grande sempre vir aqui participar desse evento. Pra você ver que o Bazar foi sucesso aqui pela Luquitutes, porque já acabou todos os salgados. Olha aqui, Laura. Eu pedi pra ela separar pra mim, né? Porque senão não ia comer. Olha esse tacacá maravilhoso. Olha só o tamanho desse camarão. Aqui da Luquitutes. Tem um tucupi gostoso. Perfeito, Luquitutes. É muito bom. Sempre presente. Não é bom? Bazar online do Mascache. Eu já estava ali no palco. A Lu foi lá. Falou, Aroldo, você tem que provar novamente desse tacacá. Porque realmente é maravilhoso. Eu sou de Belém. E eu sei quando o tacacá é de qualidade. O seu Lu é muito especial. Feito com muito amor e carinho. Já passa o teu endereço. Instagram. Pro nosso público também seguir você. Olha que delícia aqui, gente. Vou deixar você que está em casa na vontade. Mas não fica não. Vem pra cá. Rua Rio Purus. 770. A Lu sempre está presente nos nossos bazares. O Luquitutes fica na rua Isabel 271 Centro. Fica entre Lima Bacuri e José Paranaguá. Agora, Lu, eu vou ficar por aqui tomando esse tacacá delicioso. Parabéns. Sucesso aí pra você. Olha, eu fiquei aqui do lado das comidas. Eu estou degustando tudo. E me deu uma sede. E eu vou pra melhor água de Manaus, que é a água Iara. Também, justamente, com refrigerante. O Guaraná Regente. E também o Magistral. Tô com uma sede. Você pode aqui abrir pra mim, pra eu tomar uma água, que eu estou com muita sede. Eu já falei muito. Estamos aqui com o nosso amigo, que está no estande da Água Iara, a melhor água de Manaus. Vamos hidratar um pouquinho. Pra quem fala muito, a água é bastante importante. Você aí de casa já tomou sua água hoje? Que delícia, hein? Então, a melhor água Iara, justamente, com refrigerante Guaraná Regente e também o Magistral. Agora, vamos aqui comigo desse lado. Gente, só me deixaram do lado dos estandes das comidas. E eu vou passar aqui pro lado do Calçada Alta. Quem vai conversar comigo aqui, falar o que trouxe hoje, que é o melhor sanduíche de pernil. Justamente, também, com um bolinho de bacalhau. E, pra acompanhar, tem aquela pimenta que não pode faltar. O que você trouxe hoje de novidade, além do sanduíche de pernil, que é o carro-chefe, que é bastante solicitado. A gente trouxe um bolinho de bacalhau com uma geléia de cupuaçu apimentada e um pastel de Belém, que não podia faltar. Pra quem está nos acompanhando, quer pedir agora pelo delivery, como é que funciona? A gente trabalha no iFood e a gente tem um telefone pra contato. Que eu não sei. Qual o telefone pra contato? 9417-3269. E as redes sociais? É Calçada Alta. No Instagram e no Facebook também. O precinho bem em conta de bazar, que está fazendo sucesso. Com certeza. Tem o seu descontinho lá. Pode falar que viu pela televisão aqui que vai ter um desconto, tá bom? É isso mesmo. Já segue lá nas redes sociais pra você comer o melhor bolinho de bacalhau e também o sanduíche de pernil. Aroldo, volto com você aí no palco. Ah, bicho. Tanta coisa gostosa. Tá difícil. Esse tacacá delicioso, com tanta coisa gostosa pra comemorar esse um ano de Bambabãs na Amazônia. Parabéns, o evento está lindo. E os 25 anos do Jornal do Povo, né? A gente sempre agradece aqui a APA Móveis, GBR Componentes, Prefeitura de Manaus, Samel também que está sempre presente. São os nossos patrocinadores e a APA Móveis, patrocinador oficial sempre do menor preço. E eu e o Aroldo já aproveitamos, já passamos ali na Look Tuts. Um brinde aqui, um brinde. Um brinde de tacacá. Um brinde de tacacá. Exatamente. Alô, Miguel Jorge Moro. Ah, tá no camarote ali. Então, gente, eu quero antes de encerrar o Bambambãs na Amazônia, hoje dia 13 de setembro. Então, dia 13 de setembro de 1950, nasceu uma pessoa muito especial e que hoje está comigo e veio fazer o seu aniversário. Começando aqui, né? Aliás, nós começamos desde cedo, passando pela novena, que é a minha mãe. Mamãe! Alô, mamãe! Olha ali quem está chegando. Veio aqui no palco, 72 anos. Parabéns! 25 anos do Jornal Mascate, Miguel Jorge Morão. É, eu só sou chamado aqui para dar presente. Cadê a mãe desse rapaz? Cadê a mãe desse filho da mãe? Cadê a gerente da televisão? Dona Kelly? Dona Kelly? Por favor. Prove de si, nem que seja um ventilador, tudo bem? Tudo bem. Eu não vou perguntar a idade, porque a última vez que eu perguntei a idade, eu levei uma tapa na cara. Eu já falei. Caraca, mas eu vou perguntar a idade de mulher. Então, se eu te perguntar uma coisa, torço pelo Flamengo, né? Não. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Aliás, não torço por time nenhum. É, pronto. Umas vezes é alegria, outras vezes tristeza, prefiro não torcer por time nenhum. Só meu. Bom, nós vamos fazer uma homenagem para ela, cantando um samba do Martinho da Vila. Olha. Pode entrar, Kelly. Uma salva de palmas. Olha aqui. Um presentinho. Paguei, olha. Faz hora fazer seu sanduíche. Obrigada. Muito obrigada. É uma música do Martinho que dizia assim. Eu quero me esconder debaixo dessa tua sal pra fugir do mundo. Pra tentar nem me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transferir meu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe fazer um dengo pra no cafuné fazer os meus amigos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar lindo. Me deixe hipnotizar que é pra acabar de vez com essa desritimia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Parabéns. Vida longa. Parabéns pelo filho que a senhora tem. Que é um parceiraço que desde o primeiro momento, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele falou assim, quero namorar contigo. Eu digo, não, nós já vamos casar. Vamos botar um programa de televisão, né? E vamos gerar muitos filhos. Olha aqui. Primeiro filho é esse monumento do samba. Rainha da escola de samba do Reino Unido da Liberdade. O Furacão, Georgia. Cadê seu pai que não apareceu aqui? Deve ter ido pra casa da outra família. Não, eu vou logo entregando. Salve, Jorge. A mãe tá ali. A mãe tá aí. Ainda bem que ela ouviu. A senhora ouviu, né? Só não ouviu. Nós vamos fazer... Já falei com o delegado, o Peixoto, pra entrar com o mandato de busca e apreensão do Jorge Varela, que saiu pra vir pra cá, mas aqui não chegou. Não chegou. Mas tá vindo. Daqui a pouco ele chega. É brincadeira, parça. Não estamos em alegria. Eu não bebi nada, juro por Deus. Eu tô curtindo muito aqui a festa do Bamba Bando Samba. Você tá fazendo um ano de casa, né? A gente tá fazendo 25 anos de batalha, né? Do jornal, né? É. A festa maior vai ser dia 25 agora, com o torneio de MMA. Muita porrada que vai ter, né, Frank? É. Tem... Tem... Tem um banner da luta aí? Final, grande final, né? Os dois... Os dois últimos, né? Os dois últimos combates da disputa de cinturão, cada um valendo mil dólares. Vão ter seis lutas de streco, que são lutas de apresentações. Então, eu tô convidando todo mundo pra assistir pelo YouTube da TV Mascate. É. Porque hoje, nós tínhamos... Essa semana nós passamos 15 mil assinantes, né? Sim. E hoje nós já estávamos com 15 mil e quinhentos. Graças ao Bambambam. Graças à TV Mascate. A nossa... A mídia. Vamos continuar fazendo uma programação totalmente local, com gente da terra. Estreamos, no próximo mês, o Leão Chefe. Estreamos um baiano, o Ale da Bahia, que é Ale Borges. E junto com a Emi Sekira, que vai ter muito funk, muita pegada legal. E o Samba, que é a única emissora que tem um programa de Samba há um ano. Sem tirar de dentro. É. Graças a Deus. É boa, né? Sem tirar de dentro. Um ano. Dos Vera. Mais um Saminha. Ao vivo. Pra fechar... É contigo. Manda aí. Pra fechar, mas eles vão atrás? Já estão. Tem certeza que vão atrás? Já estão. Então, vamos lá. A gente vai atrás de vocês. A minha alegria atravessou o mar. E ancorou... Tá alto? Eu posso cantar mais baixinho. A minha alegria atravessou o mar. E ancorou da passarela. Vejo esse parque fascinante. O maior jo da terra. Alô, meu cunhado! Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei. No meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra. Cheio de gloria para desilar. Humor inteiro em festa. Hoje é dia. Hoje é dia do riso chorar. Eu levei. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mau olhar eu carrego o meu patoar. Eu levei. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mau olhar eu carrego o meu patoar. Acredito. Acredito ser o mais valente. Nessa luta do rocheiro com o mar. E com o mar. É hoje o dia da alegria. Todo mundo pro palco. E a tristeza. Nem pode pensar em chegar. Diga espelho meu. Diga espelho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Amigo do gostinho poeta. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Assim ó. Só no pianinho assim ó. A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de pulsos, cartofante. Eu sempre perguntei. O que será? O amanhã. O amanhã. Como vai ser? O meu destino. Já escolhei. O mal me quer. Primeiro amor. De um menino. Viva chegando o amanhecer. Veio mensagens onde a causa. E o realismo. Hoje. Que eu sei. Vem. Vem. Sempre perguntei. , Como será? Vem. Responda quem puder. Falei pra você. O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã, responda quem puder O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser E agora, a gente vai, não, é isso, no pianinho mesmo Eu quero chamar algumas pessoas aqui pro palco Como uma forma de homenagear Ele te pergunta, seu Morão, e aí, como será o amanhã? Então, Haroldo, vem pra cá Kelly, ou não, Lauren e Thalissa Come here, please Bora Japa Japa A japonesa saiu daqui, mas aqui não saiu dela Eu quero chamar a noiva, a Nalda Uma virgem a menos em Manaus, daqui a uma semana Eita Eu quero chamar, vem cá, tu, não vai fugir não, tu que é crente Vem cá, Braz Deixa eu ver quem mais do mascate está É você mesmo, Sara A noiva, quem mais está por ali, do jornal? Bora, Jair Jair, Kelly Vamos pra cá Os últimos, vem pra cá Bora Eu queria chamar Eu queria chamar A Jace Jace Bora, bora, bora Você, você também Stephanie Já está todo mundo aqui E agora Cadê a Kelly? A Kelly já veio Kelly, por favor, Kelly Pode fazer uma homenagem aqui pra um É o seguinte Nós recebemos nesses 25 anos Um grande parceiro nosso, né? E aí Eu quero que alguém Gabriel, assume a técnica aí Que eu quero chamar O nosso parceiro Ele não é colaborador Ele é sócio Ele é da família Soprano Da máfia italiana Com vocês Uma salva de palmas Para o Frank E é na figura do Frank Que a gente homenageia Os colaboradores do mascates Que fizeram Um ano do pam-pam-pam Da Amazônia Vem, Frank Desfila Música mais alto Já Agora é o seguinte Quem não dançar agora Kelly fechou o portão lá Não vai sair ninguém Né? Tem que acabar essa noite? Tui Vai Eu deixei eu pegar o Qual é a música? Para de repente pegar uma música legal Para Parou, parou Parou, parou Bom, nós temos mais de 50 colaboradores Se alguns tiveram que ser desligados Mas outros serão contratados E a gente vai seguir a vida, tá gente? Parabéns pelo bazar Tá chovendo? Não Que eu saiba não Não tá chovendo não Então, nome da Kelly Nome da Stephanie As duas gerentes Nome do Haroldo Terceiro gerente Que comanda as três equipes Do mascates Que é do TV mascates Do MSK TV Digital e Impresso E o Haroldo Do Projeto Invest Eu quero dizer uma coisa a vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Se não fossem vocês Eu não estaria tão alegre Tão feliz aqui Eu sempre brinco Que perder dinheiro Tanto faz, né? Perder a saúde Como eu estou perdendo Cada dia É duro Agora Quando se perde amigos Quando se perde Parceria Lealdade Colaboração Motivação Aí se acaba todo mundo E pra isso A gente tem O samba, né? A gente tem Dá pra cantar Um samba bem legal? Eu tenho Preferência Pros sambas Do Rio Porque parte Na minha vida Parte pequena Foi no Rio E aí você pode escolher Qual das escolas Né? Pode ser assim, ó Tô esperando o cavalo Ah, Douglas, Douglas, Douglas Douglas, Douglas Vou ver aqui Me ajuda, Douglas Eu tô com Alzheimer Vai, dá melhor, dá melhor Um, dois Um, dois, três, três De crédito Ó, que tá morando Ó, 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 ó 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 Para, 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 para Para, 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 para O último jogo nós ganhamos por causa do VAR Então vamos respeitar os mortos Eu sou Flamengo Mas fiquei envergonhado com aquele VAR Então, já que tu cantou o do Flamengo Tu deveria cantar o do Vasco Vou cantar, então E para cantar o do Vasco e o do Flamengo Vai dar confusão Vai mesmo É a mesma história do Lula e do Bolsonaro Vai dar confusão Vai mesmo Quem é Lula é Lula Quem é Bolsonaro é Bolsonaro Ninguém vai mudar aqui, não Nós vamos fazer Nós vamos fazer um samba que diz assim Deixa-me cantar É só Bom Deixa-me cantar Eu estou sem E revelar O que vai acontecer Essa noite Desplêndor O mar surgiu a linha do horizonte Ele aguardou como ponte A pilha ao crescer Do mar, do mar Por onde é que é que é que é o mario A banda das ondas O pé do cantador Dança que dá na roda, roda de brinca Roda da força do vento Que vem mariar Dança que dá na roda, roda de brinca Bota da porta, amém, que vem Maria Eis o cortejo, eis o cortejo ideal Com a maravilha final Fazendo o meu carnaval É a vida, a briga A luz da infatoria, a poesia O sentimento que desperta a briga Amor, 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 sorria Amor, amor, sorria Desperto, e lá, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda que vai na avenida a gente toma E a raça a cantar E lá vou eu, e lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Pela imensidão do mar Essa onda que vai na avenida a gente toma E a raça a cantar Um, dois, três, e... Não, não, baixinho, baixinho A gente tá se despedindo Acabou 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 O pessoal quer comer, não é Douglas? Se der O pessoal quer comer, quer beber A gente vai dar uma parada técnica hoje Mas amanhã a gente recomeça com a TV Mascate Com o Jornal Diário Muito obrigado a todos E quando nos encontrarmos novamente Que Deus nos guarde nas palmas de suas mãos Muito obrigado gente Obrigado aos empresários da minha empresa Obrigado a todos que compareceram aqui hoje Arigatou Fui! Já ganhou, já ganhou Mascate é crau Há 10 anos é meu jornal Que não se vende não Com seu jeito irreverente Conquistou a minha mente O coração do povoão É crau, é crau Mascate é o jornal do povo É crau Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente O desempenho da Samel na pandemia Criamos e doamos a Cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar 4 aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao estado e municípios Além dos resultados altamente positivos E satisfatórios com as pesquisas da Proxalutamida E na luta pela vida, fomos além Samel, o cuidado que a sua saúde merece Manaus que cresce e todo dia muda É o trabalho da Prefeitura O Asfalto a Manaus está mudando a vida de moradores Que antes viviam sem asfalto É o caso da comunidade Canto do Sabiá Que há 15 anos não recebia asfaltamento E agora 14 vias estão sendo totalmente transformadas Com asfalto de qualidade Achamos que esse dia não queria chegar Esse é um sonho realizado para nós aqui da comunidade É o trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus Não perca o preço campeão da APA Móveis Nesta semana tem roupeiros com 4, 5 e 6 portas Por 699 reais cada E tem cômoda multiuso por 469 reais Tá muito barato Olha o kit cozinha com 6 portas por 379 reais E o estofado com chais E em 12 de 99 reais nos cartões É preço campeão na loja e no site APA Móveis APA Móveis Aqui você economiza mesmo Mascate é crau Há 10 anos é meu jornal Que não se vende não Com seu jeito irreverente Conquistou a minha mente O coração do povoão É crau, é crau Mascate é o jornal do povo É crau Mascate é o jornal do povo É crau É crau